Júlia Mariano, ela causou um burburinho, um burburinho grande aqui, né, nas últimas semanas. E tudo isso porque Juliette postou uma foto que eu quero saber aí como foi isso, viu gente? No Instagram, usando aí uma das peças, né? Ela assinada por ela. E hoje ela está aqui pra gente conversar um pouquinho, mostrar um pouco mais do seu trabalho e bater aquele papo descontraído, né não? E aí, tudo bom minha amiga? Mulher, você causou aí na internet, foi? Conta pra gente. Bom dia, Maria. Agradeço primeiramente o convite de estar aqui e contar um pouquinho da minha experiência. E sim, isso aconteceu nessa primeira coleção de verão 2023. Foi a coleção Tropicália que Juliette usou, um dos bores que esgotou em poucos minutos. E essa maravilhosa linda aí, quem é? Bom dia, Maria. Bom dia. Eu sou a mãe de Júlia, também sou sócia e apoiadora. Muito bem. E fã. E fã. Isso aí, tem que ser fã mesmo da filha, né? Mas olha, vamos lá, mostra aqui a nossa musa aqui, Juliette, que usou essa peça incrível. Nili, fala um pouquinho, como é que foi aí? Essa foto aí, ela foi fazer o quê? Era um trabalho? Era o quê? Então, foi uma sessão de fotos que ela fez pra caras. E nessa sessão de fotos, ela quis enaltecer o Nordeste. Então, desde as roupas que ela usou, desde toda a produção, as fotos, Lara, que foi a amiga dela que fez as fotos. Então, tudo foi do Nordeste. E aí, essa coleção em específico, ela traz muito dessas referências nordestinas, porque é a coleção Tropicália que a gente fez com o artista Alexandre Filho, inspirada nas obras dele. Que é um mestre naif, aqui. E aí, eu mandei pra ela, ela gostou muito. Eu contei um pouquinho da história de Alexandre, sobre essa referência que a gente queria trazer. E ela disse, olha, não se preocupe que eu vou usar essas fotos na caras. Olha. Vou fazer. Tá vendo só. Exatamente. E deu tudo certo. Minha filha... Já choveu ali, gente querendo esse maior, não? Né, gente? É um bóreo maior? É um bóreo maior. É um bóreo maior. Bóreo. E é um bóreo... Pra mim, é tudo bóreo maior, tudo parecido, né, gente? Mas, enfim, é um bóreo, fala. É um maiô, de fato. Certo. Porque na Gilmega, a gente trabalha tanto como resort e moda praia. Ah, tá. Então, as nossas peças são muito versáteis. Você pode usar pra banho, ou você também pode usar, de fato, no seu dia a dia. São peças que você pode usar de forma casual também. Certo. E aí, a gente também tá trazendo muitas peças dupla face nessa coleção de moda praia. Bora mostrar aqui de pertinho? Vamos lá. Vamos pra aqui. Vamos pra perto. Que eu quero ver, gente. Olha só. Muitas peças. Essas inspirações são... Vem pra onde? Conta um pouquinho pra gente. Vem pra cá. Então, esse bóreo aqui, que também é dupla face. A gente pegou um elemento muito bacana da obra de Alexandre Filho, que é o lagarto. E aí, ele também usa muitas frutas, muito caju nas obras dele. Certo. O bóreo que Julieta utilizou, ele esgotou. Mas a gente tem outras peças com a mesma estampa. Mesma estampa, né? Que essa é a estampa doce tropical. Traz referências de passarinhos, flores e frutas também. E são peças todas dupla face, porque aí você consegue otimizar o uso. Ou seja, usa de um lado, um dia. Ou seja, você já vai, por exemplo, vai pra um hotel, já tem dois em um. É bom, né? Exatamente. É super prático pra colocar na mala. Também temos peças lisas. Olha só. Dupla face. Adorei. No nosso tagzinho, a gente sempre coloca a história do artista que tá retratando a coleção. Ai, que bacana. Porque a gente trabalha sempre com artistas pra enaltecer a nossa cultura e arte local. A gente já tá na nossa terceira coleção com artistas plásticos. Certo. Olha esse aqui também. É um hot pants. Esse biquíni a gente consegue usar como top também. Certo. Ele é maravilhoso de forma casual. Maravilha. A gente já tá vendo aqui também tem as saídinhas, né, gente? Junto com o biquíni. Os nossos pareões, eles fazem o maior sucesso, porque eles têm a assinatura do artista plástico. Eita, deixa eu ver. Aqui, ó. Alexandre Filho. Arrasou, hein? E aí a gente retrata a inspiração da obra dele nas peças. Certo. Tem a estampa também, ó, tanto do biquíni quanto da saída. Essa é uma pantalona. Tá lindo. Esse que eu tô usando é uma saia envelope que dá pra ser usada também como pareô e um bodygola. Dá até pra você ir pra algum canto, viu? Dá até pra sair pra algum lugar. Sai da praia, vai pra um bazinho. Vai pra um lugar bem legal. Olha só, você já tá bem vestida. Tá na moda, né? Meu Deus, adorei. Super lindo também. Bora lá. Vamos mostrar mais o quê? Tem sainhas, né? Tem sainhas também. Olha só. Eu trouxe duas cores. É um short saia, na verdade, porque a gente quer otimizar o conforto. Certo. Então, por dentro a gente tem um short. Certo. E a sainha por fora. É. Essa é a estampa Caju Tropical. Maravilha. Tem também, olha só, gente, olha esse também. Deixa eu pegar aqui. Vai explicando aí, Júlia. Esse é exatamente o modelo do bode que Juliette usou. Só que ele é sem estampa, no liso. Isso, a gente fez ele no liso e dupla face. Esse a gente também tem disponível em loja. Certo. E aí a modelagem dele é maravilhosa. E o kimono doce tropical também, que ele é lindo, super alegre. Essa coleção de verão 23, eu tava bem inspirada. Então, assim, saiu peças bem coloridas. Maravilha. Bora mostrar mais um aqui. Esse outro aqui, olha que lindo. Esse também dá pra você ir pra qualquer lugar. Super chique, super maravilhoso, viu, gente? Olha esse aqui. Menina, adorei esse também. É um kimono e por dentro um bodygola. Um bodygola que dá pra você ir pra algum tanto, né? Minha gente, lindo, lindo, lindo. Mãe, mostra o teu caftan. Venha cá, venha. Poderosa, viu? Ela tá, viu? Olha que linda. Que maravilhosa ela tá, gente. Olha que lindo esse. Pessoal, esse caftan, ele se transforma em diversas peças. Você usando ele de um ombro só, ele se transforma num vestido. No nosso Instagram, você consegue conferir lá todas as modalidades de looks. E aí ele é lindo, super leve, super alegre. Olha só, lindo, 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 viu? Vamos mostrar mais um aqui. Esse é o kimono de estampa localizada. Ele é um dos meus favoritos. Lindo, lindo, lindo. Que a gente retrata o lagarto tropical também. Olha que lindo, gente. Perfeito. E vem também, ó. E esse? Com esse bodyzinho lindo. Maravilhoso. Ele também é dupla face? Todos dupla face. Ele é preto, né? Por dentro. Preto por dentro. E aí ele tem essa estampa localizada. Arrasou. Arrasou demais. Eu tô vendo aqui também bolsas. Isso. A gente tem bolsas também. Tem essa aqui com mais transparência. Esse é uma peça de tule, que Juliette também usou nas redes sociais. É um vestido de tule que você pode usar com um biquíni por dentro. Ele fica belíssimo. Ele é todo franzidinho. Você consegue regular o comprimento. Olha aí. Tá lindo, viu? Perfeito. Já tem alguma coisa em vista para a próxima, né? Estação. Porque vem aí também, né, gente? Além do verão, vem inverno. Mas em inverno também você trabalha com algumas peças diferenciadas? Sim, com certeza. E nesse inverno nós já estamos planejando trabalhar com a artista mulher. Ah, é? Então sempre é uma artista diferenciada. Isso. É isso? E vai ser a nossa primeira artista mulher na Agilmede. Maravilha. Meu Deus. Que maravilha. Gente, já... Quanto tempo você já produz peças? Então, a Agilmede começou há um ano e meio. Certo. Foi um projeto que surgiu durante a pandemia. Aham. É, durante a minha pós-graduação ocorreu a pandemia. Sim. Eu tive que voltar para o Brasil. E surgiu a ideia de lançar o projeto da Agilmede. Ai, que maravilha, viu? Então, em 23 de agosto a gente lançou a marca. Certo. Fizemos a coleção com o artista plástico Flávio Tavares. Ele deu total suporte e apoio para ele. Eu sou muito grata porque foi o nosso começo, né? Aham. E aí a coleção deu super certo, fez super sucesso e aí fomos, até hoje, trabalhando com artistas. Trabalhamos com o Fred Svensson também na nossa coleção de inverno. Aham. E hoje estamos com a coleção de Alexandre Filho, que é a de verão 23. E de onde vem tanta inspiração, mulher? Porque é difícil, né? Tem que estar sempre antenado, né? Com muita coisa, né? Exatamente. Eu acho que, como eu falei em um dos vídeos da campanha da Agilmede, vem muito do nosso sentimento. E eu acho que a gente precisava de um verão de muito brilho, de muitas cores, depois da pandemia. E aí, associando isso ao movimento tropicalista, que tem um pouco de movimento hippie, estampas super coloridas, trabalhamos com a arte naif de Alexandre Filho. Então, são coisas que super se conectam e eu acho que ficou muito legal o resultado. Vamos lá, tem uma foto aqui. Fala um pouquinho dessa foto. Então, fomos na casa de Alexandre gravar um vídeo para ele se apresentar e falar um pouco sobre a arte dele. E aí eu falei para ele, Alexandre, eu não quero que você arrume nada no seu... Este do jeitinho que está. Porque eu acho lindo essa bagunça de tintas e etc. Aí gravamos um vídeo. Temos também moda masculina na Agilmede, ele está usando uma blusa de botão. Estou vendo, gente. Super estiloso, viu? Exatamente. E aí, esse é um quadro que inspirou, como você pode ver, é um quadro que tinha na minha casa. E ele inspirou a coleção e a estamparia. Então, essas flores de caju são referências que a gente trouxe para as estampas. Eu estou vendo até no seu aqui, na sua estampa, que é a mesma flor ali, né? Exatamente. Foi daí que surgiu a inspiração. Esse universo de cores também. Inclusive, no quintal dele tem uma árvore de romance. Sei. E esses romances também estão nas nossas estampas. Bem aqui. E são esses aí. Exatamente. Ai, que maravilha. Agora, vamos lá. Tirar uma tela para uma roupa, gente. Né? É difícil? É um trabalho bem cauteloso, porque como é um trabalho direto com a obra de arte, a gente tem que preservar ao máximo a integridade disso. Sim, sim. Então, a gente faz de forma, assim, com câmera profissional. Tem que ser acima de 800 dpi, a qualidade. Certo. Para escanear. E após isso, a gente passa para a estamparia. A gente tem uma designer que desenvolve as estampas através de todas as nossas referências. Eu falo, ah, eu quero com essas cores, é uma estampa mais miúda, uma estampa maior. E aí, ela desenvolve, manda para aprovação e, dessa forma, a gente coloca, aplica nos tecidos. Minha gente, olha que trabalho lindo, né? Parabéns, viu? Muito, olha, gente, muito lindo esse trabalho. E aí, quem quiser encontrar você, como é que faz? Deixa o Instagram, porque eu tenho certeza que vai chover de jeito. Viu, querendo essas peças maravilhosas, né, gente? É, nós temos uma loja física no Hotel Oceana. Certo. Que fica na Avenida do Governador, a Gemírio de Figueiredo, número 2100, no Bessa. Certo. E somos uma loja online. Então, você pode nos encontrar em giumag.com, G-I-U-M-A-G, que entregamos em todo o Brasil. E também temos o Instagram, que é gium.magliano. Então, pode entrar em contato conosco. Maravilha, viu? Maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada por você ter vindo aqui. Mãe, parabéns, viu? Obrigada. Pelo seu trabalho aí, junto com a sua filha. Parabéns por vocês estarem juntas aí, nessa caminhada. Sempre. Quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa, mulher. Chega, senta ali um pouquinho, G-I-U-M. Fala um pouquinho mais aí pra gente. Vem cá, chegue, senta aqui. E essa ideia, você abraçou aí, junto com a sua filha, como foi? Então, eu sempre fui muito mãe coruja, né? De estar do lado dela, apoiando. E quando ela falou que, mãe, eu quero ser uma estilista, eu quero desenvolver uma marca, eu digo, estamos juntos. Estamos juntos. Isso é bom, né, gente? É bom demais. Eu estou me aposentando. Daqui a um pouquinho, eu digo, vamos embarcar nessa nova fase da vida, acompanhando aí o sucesso dela. E graças a Deus, está tendo uma boa aceitação. E maravilha, viu? Muito bom. Parabéns, trabalho de vocês. Nós que agradecemos. Parabéns. Parabéns, né? Mais uma vez, vocês terem vindo aqui mostrar as peças. Eu amei. Tudo lindo. Perfeito, gente. E achei o máximo esse negócio de você colocar a assinatura de um artista. Eu acho assim que, né, gente? A gente tem que agradecer as pessoas que são artistas. Nossa cultura é maravilhosa. Tem muita gente boa, né? Muita gente boa hoje no mercado. E é até difícil, às vezes, você escolher alguém para fazer. Meu Deus, quem que eu vou colocar na minha próxima coleção, né? E já pensar em alguém, né? Que coisa boa. E esse resgate das raízes nordestinas, né? De valorizar os nossos artistas. Exatamente. Que temos tantos. A gente tem tanta riqueza aqui. Isso, tem mesmo. Porque, geralmente, tendemos a olhar o exterior e valorizar o que está longe. Mas aqui a gente tem tanta coisa rica e tão linda. Tanta cultura. Coisa bacana de se trabalhar. Então, por que não? Maravilha, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, viu, minha gente? São lindas, não é não? Menino, estou vendo aqui a mãe e filho. Parece irmãs, né? Parabéns, gente. Obrigada pelo carinho de vocês virem aqui deixar para o nosso telespectador peças maravilhosas, né? Uma inspiração. E quem quiser, procure aí, viu, no Instagram. Vai na loja. Tenho certeza que vocês vão fazer sucesso. E o carnaval está aí, né? Nossa coleção Verão está muito alegre, muito inspiradora. Eu acho que tem tudo a ver com esse clima momesco de carnaval, de alegria. Maravilha, viu? Obrigada, menininhas. Boa sorte, sucesso, viu, para vocês. Mas, olha, o programa de hoje está chegando ao final. Obrigada a você aí pelo carinho, né? Por você ter ficado comigo até as nove da manhã. Amanhã tem mais manhã da gente para vocês, tá bom? Beijo, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.